DJ Boy Diversificando o modelo de todas as cores Atualizando entre marca e sabores Desprevenida eu nunca tô Agora fica fácil você me chamar de amor Porque se quer brisa você vai ter Mistura de aventura com um pouco de THC A base da rotina é transparência com meus trutas Sempre focado nas rimas e bem calmo na postura Porque, porque Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Um dia a dia e cada vez Um Rolex brilhante pra comemorar Atento eu tô a todo instante se quiser tentar Aumentar os alto-falantes se quiser me enxergar Olhando a gata passar Só no sapatinho Ouvindo o hit dos amigos Vendo ela desse lentinho Impressionante como a bunda dela desce Essa novinha é sete Se moscar ela te engana Te leva no sorriso Faz você gastar uma grana Vai ficar fodido Tô atento com as que quer o meu dinheiro Eu tô ligeiro com o Zé por vim Que fala da minha vida e não sai do mesmo lugar Quando eu tava tudo louco não veio me ajudar A gente colhe o que planta o mal nunca vai prosperar Não vai Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo eu ia morrer tentando A gente é nós apavorando a noite Sonhei que a minha vez ia chegar Mas só sonhar não te leva adiante Vai ter que fazer por onde se quiser tá lá Utilizando o meu filme eliminei a chance De comédia ou de simpatia se aproximar Finalizando a minha rima eu assisto o semblante De quem falava mal de mim todos se retortar E o papo é que continua do início ao fim Liberdade e alegria é o que eu quero pra mim Mas se o plantio é conivente com o sonho da colheita E quem planta o mal vai colher o ruim Eu tenho flacante na nave o que tinha e já derreteu Na blanche de chocolate com o tal do gelo europeu Tomei de assalto na memória das que conheceu Roubando a alma dos que tentam Eu vi que eu sou mais eu nesse copa sem calco Vou atrás do meu Deixa um like nos comentários que fortalecer DJ Boy Não vai mantendo um alinhagem, não segue no proceder Pé no chão, tô seguindo a luta no foco de vencer Eu já sonhei com a nave linda, hoje posso obter E as partes do condomínio, tudo quer se mover Vou te dar pela quebrada de 800 cilindrada Ela olha a passada, os menor que tá em alta Diferente do passado O menor tá avançado Então acelera e coloca na pista Invejoso vai se morder como um ator Vem nós fortão e eles para citar Fogo no invés de queimar como um mato Hoje ela quer se mover, mas nós tive lá tarde Nosso cavalo tá correndo, difícil alcançar Camuflado, vai invejoso, não vai avançar Sentindo a vitória, vou na bala buscar Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Foi suar na canela que eu parei pra ver Quantos tá no mesmo lugar, quantos frisou pra ter Quantos ainda apontam o dedo, outros se escondem Atrás do medo de ver que nós tá milhão e ainda dá pra correr Eu quero que se for do mundo, corra atrás do meu Como se ainda tivesse duro Mas quando eu tava duro era mais fácil de ver Qualquer hora nós decola pra confundir você Só pra confundir É a tropa do terror da Receita Federal Vagabundo pula alto, mas daqui tá normal Até o neto dos herdeiros vai saber Que que é dinheiro, até essa moça do meu lado Tem nota fiscal Mas eu sigo sozinho Era mais complicado lá no tempo do golzinho Eu que descompliquei, então prefiro andar sozinho Um salve pra quem fecha e pra quem entra no caminho É tchau, falou Rapaz, igualdade pra todos os meus O tempo passa e me ensina que as coisas não muda Eu vi no tempo do relógio como o tempo é precioso Como a vida vale muito e vários se perguntam Será que ele tá roubando pra tá com esse na mão? No seu olhar vem a maldade de desmerecer Mas quero que se foda aqueles que me julgam Porque aquele que me brinda não capega é lealdade e me traz força pra vencer E eu vou tocando o trator com as bebê Por aí, cê quer o quê? Fala pra mim, não vai proporcionar Amor não tenho desculpa Sei que você não tem culpa Mas minha vida maluca não dá pra acompanhar Madruga ela pede, pra mim bola outro Na brisa do back, quer fuder de novo Arranca o teto da BM, fumaçada Pra ver eu passar de nove lindas na cobrada Eu sou um bom articulador Fiz amizade, catou Na fase pior da minha vida Curando as feridas do amor Que o dinheiro ajudou Hoje eu desfilo cantando sorrindo Um belo dia eu perguntei pro milionário o que ele faz pra ter dinheiro Ele virou e respondeu Não é que eu não sei, moleque, quando eu nasci eu já tinha beço Vai vendo, mal fita, né? Oh boy, que bom que reuni os truta Cada um com a sua caneta E com a maior vontade de vencer o mundo Já passamos várias fitas E o que vier hoje nós vai tirar de letra Olha os moleque que tá passando Os que ama, os que odeia Uma meia dúzia me vejando Mas eu fechei cabo absoluto Me guarda, protege, vigia Entre os caminhos escuros Me leva pros caminhos verdejantes Onde os inimigos não me alcançam Batura na mesa, muita paz pro semelhante Pra quem colheu mal, saiba que vai ter o replante Vai ser Eu passei com a nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando Eu passei com uma nave linda na quebrada Parece mentira, eu mesmo não acreditava Nós bolou um plano, ficou rico esse ano Se eu não ficasse novo, eu ia morrer tentando E aí ô Dila, não sabe no URI aí pra nós fazer um peão Só os artistas e as bebês mais louca de SP E aí DJ? Eu tô de meca, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos os malotes Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Agora que eu tô de meca, eu tô de meca, eu tô no jazz, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos os malotes Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Agora que eu tô de Porsche, três letras roncando forte Pra combinar com os malotes, eu vou escolher uma modelo Que gosta da minha Ciroc camuflada, calma e a Glock na aurada Vamos ver a novinha pedindo pelo Mais uma noite na madruga, giro louco na loucura Despistei da viatura junto com o meu comboio É só na vó na mais de meia milha Se vier passo por cima, cê já sabe como é o moio Deixa aqueles véi na bota Vinte mina numa goma esperando a minha quadrilha Aro vinte, vinte e três é o ano das notas Então vamo pra próxima, que a unha dois já se tornou antiga Tira do elástico minha milha na maleta da lua Invista as bandida que ao passo soco na vai tá de alto requite Bruninho da praia, o MCKV já tá presente O bitch é luca, vibe é foda e na vai engasopar sua mente Na pena nalha, ela rebola na sacada com mais sete amiguinha E nós em cinco camarada, estica pra rola e panameira BMW na passada de prom pra ela ver que nós é embaçado Sempre posturado, diferente e favelado Modo chucringino pra quem queira ir pra do meu lado O de lá tá na house e vai ser cacete dobrado Manda as presença desse cabro, o lebo vai ser no vapo Hoje é roncaria, é só bigode Fala pro recalque, vem mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que as bebezonas gostam de fazer deboche Hoje é roncaria, é só bigode Fala pro recalque, vem mais forte Que desse jeito cê se ataca, cê se morde Que as bebezonas gostam de fazer deboche Eu tô de meca, eu tô no geste, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Eu tô de meca, eu tô no geste, tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas, de rola e na pilantragem Na minha mira é headshot, pegamos todos malote Onde chega para tudo, já ela senta na maldade Lamborghini Uru só eu tenho no Brasil Penta um caracol no colo, eu dando fuga na civil Aumento o sol no talo, eu vivo de adrenalina Só aprendi com o Ronaldinho, tem que ir só com minhas gringas Joga as 15 na piscina e faz a pose pra foto O terraço da mansão tá chegando meu helicóptero Giro dos artistas é diferenciado Meu voz subiu tanto que eu não assino, eu autografo Hoje eu tô chefe, mas já andei de chevette Ouvi muitos olhos de gato, também muito MC Kevin Jamais esqueço do da leste, levo no meu coração Peltar onde eu tô, eles foi minha inspiração Hoje eu tô chefe na garagem, quinze jet Na malita, em espécie, cheio de dólar pra gastar Viajo pelo mundo, eu fogo em outros países Boto os dublês no bolso e mostro que eu vou Joga no DNA na pilina, pergunta quem tá Os melhor da favela e fui lá buscar Hoje no giro dos artistas, vou saber chegar Mantendo pé no chão e fumaça pro ar E ela me liga desde cedo, quer ir no pião Mudou jeito de me tratar, mudou opinião Viu que na favela agora eu sou inspiração Mantendo porque tu não peito, sou revelação Sabe que a nave no asfalto, aro 20 e rebachado Que elas passam na picada, maloqueiro Deixa de lado ser calcado, quem que tá? Savela roubando a cena do momento Tô de ró Parceira ou ela já ficou me olhando Olha o melhor Que tinha lado e hoje já passa focado Nunca tô só Deus que me guia e ele que é meu comando Tô na melhor Certeza que não vai ficar aí com esse alô Eu tô de meca, eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Gela senta na maldade Lembrei do Kevin Eu tô de meca, eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De rola e na pilantragem Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Gela senta na maldade Lembrei do Kevin Chefe Hoje eu tô com o carro chefe Um forte abraço pro estrutar que é só flow de ladrão Enxergo um bom coração também a escuridão Até caminhei pelo vale da sombra da morte Hoje eu piso no paraíso não contei com a sorte Fui eu e Deus no meu corre conta nos malote Sorte Forte Filho do dono tem o mundo na palma da mão Justo e correto pelo certo atrás do cifrão E a visão ampla por isso o vulgo de falcão Forte Forte Sempre trajador Só o menor empresário Vai sentir o faro Tá larico frustrado Vai morrer queimado Seu lixo pela saco Aaaaah Eu tô de meck Eu tô no jazz Tranquilão pela cidade Eu tô no giro dos artistas De roll e na pilantrache Na minha mira é headshot Pegamo todos malote Onde chega para tudo Gela senta na maldade O erro tá aí, tá ligado Erra quem quer Quem não pode errar é nóis, certo? Forte abraço E ai ai só boa boa Tá ligado é é nó que voa Diretamente da terra da garoa SP capital das folha Nóis gosta de conta dinheiro E amor num bom cabucana Nem Blue Lab nem Suá É que essa mina tá metendo louco Vivo gastando bacana demais Pés de pandora Três da bico do Quente banquete Como é um preto sagaz Só de crocodilo Cordão pingetão Ouro maciço Ela sabe que é liso E nóis vim pra mostrar qual é Vagabundo no botão fé Que nóis podia Anda pesadão E quem tá na visão Cê tá ligado é o canetinha Passei dificuldade Mas nunca perdemos a linha Trocamos o prensado na 10G da flor purinha Estativa africana gostosinha E se nóis tá de jet Bandida pausa mesmo Ricalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é que esforço Festa ali Tô gostosona Cai pra dentro E se nóis tá de jet Bandida pausa mesmo Ricalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Macha no que é que esforço Festa ali Tô gostosona Cai pra dentro Um brinde pros maloqueiras Tipo as gatona É sem massagem Gostozona Tá no engate E a morena é um veneno E hoje eu tô só de passagem Dinaloa Patrona E se tu se apegar na morena Cedeita Pilantra bandida Te pega Não deixa Louca Alucinada Na chá de buceira Da cor de bombonha Calcinha Cereja E agora na roleta Capital de SP Lá faz até chover Nova Bota pra acelerar Quem quiser fuder É 011 DDD E nós que é o 011 Tá na linha Pra habilitar Vai E se nós tá de jet Bandida Pausa mesmo Recalcado Tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Festa ali Tô gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida Pausa mesmo Recalcado Tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Festa ali Tô gostosona Cai pra dentro Por que que essa bandida viu em mim Ela brisou no pretinho Será que ia me querer Se eu não tivesse assim Cheirou os tatuados Roncando novinho Devoqueira nas pistas Capal no branquinho Vou perguntar se ela se lembra As antigas quando me deu bota Vou ver como que tá minha quebra Ou marola só de maral E olho Vai pelo parte dos outros Quem não pode é o seu louco e se mosca Tá ligado é coro Na favela fui desembarco Pra poder contar meu troco Eu fui buscar Meu pote de ouro Na época da antiga me lembro das tia Enchi a boca pra dizer que eu não ia chegar Saí de madrugada da minha moradia Perdi pro pai de lá de cima me abençoa Chabalo branca combina com o Soraya mas piranha Veste mole quer jogar Sente o cheiro da minha planta e vejo o céu Quando me vê passar Forte ela fica quando tá comigo De presente pra bandida dei um novo nivus Mas é avançado e as calica tudo sabe disso Que o gangueiro tá na mídia o saldo tá bonito Lacoste nos trajes Lancei a collab nova no Pell of White Importado da Europa me fala aí maloca Se as bebê não posa Quando vê o neguinho chucreza Pesado de dedeiro igual Meu mano Jimmy Joyce me deixou avaliado No meu pescoço a casa No meu braço um carro Foda essa inveja O cachê tá lindo Olha o gordão de meca de velho e o bandido Aí não me leve a mal Essa é a levada Patricinha branca Ela na garupa da minha africa Fala preto acelera Não para por nada Quer pegar uma adrenalina Essa bandida revoltada E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez talento Gostosona Cai pra dentro E se nós tá de jet Bandida pausa mesmo Recalcado tá frustrado Não aguenta tá me vendo Marcha no que é que esforço Fez talento Gostosona Cai pra dentro Gostosona Vou pro meu nome no mapa Mas sem tirar ninguém Sem enganar ninguém Sem pôr a peça na cara de ninguém Vou por dinheiro pra fazer dinheiro Que se for do dinheiro Se amanhã nem sei se eu vou tá aqui Por onde a gente passa é muito tumulto e flash Se os amigos pede foto Elas fingem que conhecem Eu sigo de cara fechada Que é pra ninguém vir Sua fama não vale de nada Só agrego a você Bem mais forte que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Me amarrei no que ele traz Roncando muito Comendo bem Fodendo um monte Calma que é nisso Que o diabo se esconde Um dia desse Eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa Pra mim Vi o diabo sorrir Vi o semblante De um cara que não era eu Meu lado bom já não é tão bom O que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidro Pai pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Dei de moleque Eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu faço essa porra brincando Duvida pra ver Ó só E ela me pergunta Por que que eu fumo tanto? Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor Amor Amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado não Muito menos trancafiado Sem coração, sem alma Marrom embolado Hoje que cê conhece Meu pior lado Hoje que cê conhece Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns push down gore Te faço mulher Vão embora e você sofre Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns push down gore Te faço mulher Vão embora e você sofre Bem mais forte Bem mais forte Que um tempo atrás Depois que eu fiz meu dinheiro Eu me amarrei no que ele traz Rancando muito Comendo bem Fudendo um monte Calma que é nisso Que o diabo se esconde Um dia desse Eu acordei Olhei pro espelho e vi Meu anjo de costa Pra mim Vi o diabo sorrir Vi o semblante de um cara Que não era eu Meu lado bom já não é tão bom O que é que aconteceu? Eu sigo fazendo canções Que alegram o dia De pessoas que eu nem conheço Bem longe da minha família Talvez esse seja o preço Que eu pago pra viver O que eu pedi pra Deus Mas eu pedi pra Deus Então levanta os quatro vidro Pai pra derreter Não vou mudar minha caminhada Pra agradar você Dei de moleque Eu sou teimoso Duvida pra ver Que eu faço essa porra Brincando Duvida pra ver Olha só E ela me pergunta Por que que eu fumo tanto? Quase nunca respondo Tô sempre de canto Vem me falar de amor Amor Amo o que eu canto Brincando com a dor Só mais um gole pro santo Coração gelado não Muito menos trancafiado Sem coração Sem alma Marrom Embolado Hoje que cê Conhece meu pior lado Hoje que cê Conhece Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pus Tão gole Te faço mulher Vão embora E você só Sem essa de amor Mulher No love Olha pra cara Do vagabundo Que te fode Tudo que ela quer Dá uns pus Tão gole Te faço mulher Vão embora Vem com Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Ah, ah, ah Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tem um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme e rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho Vou seguir meu caminho Um momento Peça a Deus Mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho Um momento Pois teus sonhos É você quem faz Oh Pai Me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo onde hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Tiago Alves É o coque Pajaro que diamante Mais uma vez eu tô vindo aqui Gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho um momento Peça a Deus mas sempre corra atrás Quer saber? Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho um momento Pois teus sonhos É você quem faz Oh Pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor me dá sabedoria Oh Senhor me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor olha a periferia Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrota Só o Pai lá de cima Me ajuda essas horas Meus vestes e minhas irmã Bolei com as notas Olhar e quem diria Chegou a tal melhorar Lembro que meu sonho era de ter Eu cair uma casa louca pra coroa Ficar tranquila E ver os favelado que já foi humilhado Sendo exaltado Tirando um barato churrasco Chama os vizinho fofoqueiro Pra ver que nós já tá fita E depois nós mostra a diferença E quando tiver lá Só não esquece de lembrar De quem te ajudou a chegar Que o resto não compensa Eu tive que aprender pra melhorar Tive que cair pra levantar Eu tive que aprender pra ter Pra não aprender a apanhar Se não cê tá ligado Eu não ia chegar Hoje o uísque é bem mais deste lado E o beck mais bem bolado E os drag mais afiado Péssima refinada E o traço mais bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Hoje o uísque é bem mais deste lado O beck bem bolado Os drag afiado Os verso refinado E os traço bem traçado Só o papo não tá mudado Tá ligado ou papo? Só Deus na minha vida Só Deus na minha vida Pra eu não ser derrota Só o pai lá de cima Me ajuda essas horas Meus verso e minha zima Me ajuda essas horas Meus verso e minha zima Bolei com as notas Olhar e quem diria Chegou até melhorar E o de Martins produziu Vem com o Thiago Talvez Tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancado A vida vai cobrar Tanta loucura Pois a vida é dura Na outra noite Um sonho que me fez chorar Lembrei dos amigos Que estão com Deus Aloha Talvio E nego Sempre vou lembrar Não foi a primeira Segunda ou terceira Que Deus te deu livramento Pra tu acordar Ficar se iludindo Com esses falsos amigos Que apertam tua mão Pra depois derrubar Em tempo de crise sou revolução Hipocrisia os menor boladão Vida do crime é cadê o caixão Entra não Tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancado A vida vai cobrar Eu tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancado A vida vai cobrar Que a cobrança é caro Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Que a cobrança é caro Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Não foi a primeira Segunda ou terceira Que Deus te deu livramento Pra tu acordar Ficar iludido Com esses falsos amigos Que apertam tua mão Pra depois derrubar Em tempo de crise sou revolução Hipocrisia os menor boladão Vida do crime é cadê o caixão Entra não Eu tentei te falar Na letra ensinar Menor pensar direito no teu caminhar Pois se tudo é mancado A vida vai cobrar E a cobrança é caro Amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço Dá velho e um forte abraço Que a cobrança é caro Só amor de mãe é fato Que tá sempre do teu lado Dá velho e um forte abraço É o GM no beat emplacado Mais um Trajadão de virgula Nike na camisa Cabelão na giliné Precisa de gel O Joku e Alito Rei da tesourinha É Cato é careca Quer cortar no Manoel Pião na favela Ouvindo Paulinho da capital Dentro da X1 Sou pretinho Cabelinho Moladinho Moro logo ali E o vizinho da quebrada Com cara de cu Embrioso Olhos fulano Nervoso Eu no porte azul Pisaram fofo É que hoje Noi roca mesmo Cansei de passar sufoco Quem desmerecia Hoje quebrou a cara É Que nas antigas Ninguém dava nada É Começou cortar na garagem de casa Hoje é referência pras quebradas Quer ficar bonitão Com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque Do jeito que elas gostam Quer indicação Quem cortou meu cabelo Foi o Manoel barbearia Coisa nossa Quer ficar bonitão Com cara de maluqueiro Quer ficar mandraque Do jeito que elas gostam Quer indicação É só colar no meu barbeiro Foi o Manoel barbearia Coisa nossa E o que não pode Depois do corte É agredir a moda E o que não pode Depois do corte Hoje é sabadão Previsão de 40 graus Eu de chinelão Sem camisa E um gole no puro Do largadão De cordão Que vale uns reais Vida rica Jeito de vagabundo Pois é Faz ser porque eu não uso boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul Igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manoel Que eu to na régua Dentro da meca Cê tinha que ver O degradê Do malandre De SP Hoje paulista Dia de festa E o cartão preto Bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta De mil e ducas Irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil Deus traz papel Quem ta na luta Olha nós ae Lembro dos truta De mil e ducas Irmão de rua Quem pagou pra ver Que o solo é fértil Deus traz papel Quem ta na luta Hoje é bololo pelas quebradas Tirei os trator de casa E já passei no rei da maquininha Já viei no corte que eu lancei E assolto que eu postei Até as mina reagiu no insta Quantas vezes eu trampei virado Hoje eu sei que foi necessário E mesmo assim vão falar que foi sorte Hoje os bicabaixo tom de voz Que se mexer com nós Vai ser barba, cabelo e bigode Forte abraço pras comunidade Muita coletividade Nós é referência pros maloqueiros Tô com o melhor barbeiro do bairro Que hoje foi costeirado O imparável nuva de barbeiro Cortava de graça nas antigas E olha quem diria Tocando um Peugeot 308 novo Pra quem antes não tinha cliente Muito menos maquininha Hoje tem maquininha de ouro Bodhi na viseira Com a Juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manuel não erra Mas esse não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Bodhi na viseira Com a Juju na testa Cabelinho na régua E o bigode infininho Manuel não erra Mas esse não exagera Que é hoje Que elas vai olhar pra mim Ahn Que elas vai olhar pra mim Ahn Que elas vai Ahn 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 DJ Gêmeo E pra quem não tinha recurso Hoje nós tá voando De nave trajado De Nike Nike De malandro E o pediado elas já sabem onde nós tá mandando É o Manuel Só nem copia Mano faz seu trampo Há muito tempo nessa vida pra se levantar Há muito tempo nós não dá moral pra falar dor Porque falando da minha vida onde tu quer chegar Falar é fácil Eu quero ver matar no peito e gol Nós é artista monstro de periferia Nós mata o leão por dia respeitando a vida do popô Nunca tivemos visão materialista Mas nós tá pagando a vista o que não tinha no sufoco Pra minha coroa uma goma de frente pro mar E a minha eu vou reformar no alto do morrão Pra quando as crianças veem e apontar Lembrar de mim como um exemplo de superação Pra quem falou que o nosso corre não ia virar Ó nós aí fazendo mais um hit de milhão Sete do Manuel tá na playlist do Neymar Não pôs a nossa só cola jogador de terra Bate maracá no pequenino na brava anel Dei um raspa no salão Saí novinho Chapequito ponto pra roleta a favela Domingão de sol estrala Quebrada toda mas movimento Aê Andinho Manda aquele corte que é mídia Aquele memo Que eu vi ontem a noite na tela De condomínio Pique playboyzinho de novela Daqueles memo Pai na desfilar na favela Vai na tesoura ou na cheira É chão na régua Mais tarde a marcha no foguete Que as gata me espera Quem sabe o mano tá pra peixe Do pai pisca ela Tô bonitão mas que beleza Corte de favela Salve pra todos os barbeiros Que rale trampa o dia inteiro Deixa a quebrada mais bonita Quem te falou que eu não tô vendo Deu close nos drag Salvou a foto deixou like Pai Manuel Manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping Entro nessa loja e levo estoque Mostra que os favela também pode ir Pai Manuel Manda aquele corte de gracê Deixa do jeitinho que elas gostam Que hoje eu vou no shopping Entro nessa loja e levo estoque Mostra que os favela também pode ir Salve pra todos os barbeiros do Brasil Muito obrigado pelo esforço e talento Segue na luta, segue na luta, segue em frente Quem trabalha Deus tá vendo É o GM, o beat, emplacando mais um Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax DJ Russo Não dá É o GM, o beat, emplacando mais um É o GM, o beat, emplacando mais um É o GM, o beat, emplacando mais um Não deixe que as pessoas vão buscar o seu brilho e sua vontade de vencer Se você nasceu pra vencer, você já é um brilhador, entendeu? É só você querer, esquece Passou lá na TV que nós tava no erro Passou lá na TV que nós tava no erro Deus é o juiz O homem é só o homem Hoje eu tô tranquilo, conta no malote Fiz é por vim que não dava nada, morre do coração Hoje eu tô passando de Meca, BM e Porsche Quem diria nós vencendo essa ocasião? As dificuldades, os empecilhos no caminho quase me fizeram desistir Mas eu não deixou Hoje nós tá feliz E se nós tem É porque nós é merecedor Olha os moleque com a cordona Que vale um apartamento E um carro que é lindo Um grande investimento Porque pra fazer dinheiro Os moleque tem talento Eu sei que foi difícil Quase foi impossível Mas eu tava comigo No meu pior momento Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tô aí nas pistas Daquele jeito que Zé Povin não gosta Quem riu na minha ida vai chorar na minha volta Tamo aí com o pé no chão Então coloca na roleta Que aposta no buzeiro Que a vida da volta Tem volta pra pôr na mesa E carne pra pôr na grelha E um brinde aos menores doideiros Censurado ou não Na roleta a cidade inteira Hoje mesmo Pensei Será sem o que isso tá acontecendo? Uns cara na minha goma e eu no meu veneiro Mantive a fé que aquilo era só pro momento Questão de tempo Vai ver Revira a volta e nós sempre no conta tempo Tomaram minha minha costa e a garota tá tendo Tentaram fechar as portas Mas Deus tá com o tempo Deus tá com o tempo Aprendi que a vida é uma aposta E que só aposta Quem gosta Quem bota fé na vitória Que ela vai chegar Deus lumine os meus Abençoe os seus E o resto tá ligado Desenrola Aprendi que a vida é uma aposta Que só aposta Quem gosta Quem bota fé na vitória Que vai chegar Deus lumine os meus E a bênçoe os seus E a bênçoe os seus E o resto tá ligado Desenrola A estrela quando brilha E como antes falado Pavela Fez gira Com a mente de doutor Hoje por onde passa Segue o trajeto Trilha na caminhada Com o pé lá no teu amor Dobrei o joelho Quando me senti sozinho Foi eu e Deus E poucos que me ajudou Quem caminha descalço Não cê minha espinha Com o pé no chão Com proteção do meu senhor Hoje eu Tenho o dobro que eu sonhei A vida é o jogo Só Deus é o rei Fiz de tudo E tô aqui Cheguei Tão falado Pisa no freio De velho já tô camuflado E bem protegido Ao invés de nós lucrar Fácil cê entrar pro crime Pisa no f clients Cê salva Eu te vi Não cê Mais Arte O Pisa Arte Itaz Por que Faz Ok Tá Enfim A Face Camar Pedindo Tem 箱 Pode Vaci Deixa rodar, se é só te bater Green aparecer, é fato, nós vai estourar Então joga na roleta, deixa rodar, se é só te bater Green aparecer, é fato, nós vai estourar Tiraram minhas paradas, meus foguetes, meus brinquedos, minha casa, de repente eu vi os cara em bicar Era bem cedo, procuraram e não acharam, tentaram de tudo pra atrasar Mas hoje é justo e quando tem que ser, será? Mas pode pá, só pra roucar, na cara deles eu saquei a velar A goma zera na roã que eu vou sacar, tem tanto quarto que eu nem sei se gozar Mas é assim mesmo, mais uma bela que os playboy tem que aturar Enquanto eu tiver forças pra viver, eu nunca vou deixar de sonhar Então joga na roleta, deixa rodar, se é só te bater Green aparecer, é fato, nós vai estourar Então joga na roleta, deixa rodar, se é só te bater Green aparecer, é fato, nós vai estourar E pra quem falou que nós não ia chegar, melhor ficar daí assistindo minha vitória Quem bate esquece poucos pra te motivar, foi preciso processo pra nós ver quem é da hora Quem fechou, fechou, quem não fechou, não fecha mais A roleta girou e nós é bom no que nós faz Destino promissor, tudo no tempo do pai A fartura chegou e angústia nunca mais Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões Hoje eu conversei com o céu E pedi uma direção Uma voz me respondeu Filho tá na minha mão Me passaram como réu Pai que humilhação Meu advogado é fiel Fecha a boca do leão Entrei na cova dos leões E saí absorvido pra surpresa de quem achou que era meu fim Com fé nas orações confiei em Jesus Cristo Pois sempre soube que ele olha por mim Meu mestre Que me guiou lá do fundão da zona leste E fez girar o mundão tendo cartão black Me fazendo de tese Pra contrária quem diz que favelado não cresce E nós não só cresceu Como tá voando Conduzindo evoque Jacaré no manto Calando tiro e via desacreditando E fazendo aqueles que sonham olhar se inspirando Porque se conseguir é forte qualquer um pode Mas claro não é fácil É forte mas já não corre E pra vencer todo soco Só ganha uma lote Quem tem disposição e trabalha forte Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo que era imaginação Virou superação Virou superação Graças ao pai que concedeu a direção Livrando de qualquer obstrução Tudo o que era imaginação Virou superação Virou superação Mudança de vida foi fato Comodou tanta gente Mudou minha realidade Ajudando gente Como jovem Foi Deus que me tirou do sufoco Tive fé E Deus me deu tudo em dobro Quem revira a volta Não perdi minha fé no pai Olha que engraçado Favelado em Dubai Ah, roleta giga E nós roleta o mundão Cancun tá pequeno Mas não parem aí não Quer dizer quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Quer dizer quem vem de baixo Não pode vencer No fundão da leste Eles vêm me buscar Deus é bem maior Guiando os meus passos Tô vendendo o curso De como a vida melhorar Psicografando as verdades Eu vou levando a vida Perante as dificuldades Encontrei a saída Detalhando as mensagens Com a mente evoluída Hoje é ser alfinina Malandragem da língua cumprida Pareço até um personagem Na vida de artista Tô pronto pro combate Quem é se habilita? Cê tá em alta Tá roubando o quê? Faz esse moleque Cê tá de caão Fala que ele faz um 5-7 Chamados de maluqueiro Que mora na zona leste Mas o corre que ele faz A gente nunca esquece Acorda, cê deviraliza na internet Fazendo uma alegria Desse povo que merece Sua sabedoria Assim sempre fortalece E o nosso dia de autoestima Também cresce Investindo no sonho E valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Investindo no sonho Valorizando a vida Porque missão dada Hoje é missão cumprida Oh, só o V Esse é os biches do GM Barra que to tonhacinho Os inimigos tremem Tá ligado né DJ Russo Oh, só o V Esse é o set do Buzera Oh E nós não tá de brincadeira Barra que to adora Da praia da visão E nós moda de coração Tá ligado né